Olá, tudo bom? Acho que já tem uns 3 dias que aqui em São Paulo o dia todo tá fechado Tá chovendo 3 dias sem parar E isso me lembra muito lindo o clima na Inglaterra E daí eu também me dei conta de outra coisa que me lembra muito o outono Que é o dia das bruxas Happy Halloween E eu decidi me fantasiar Não sei de onde veio a expressão Mas aqui estou eu Como na Inglaterra não é muito de costume a gente comemorar a Halloween Do jeito que norte-americano comemora E eu decidi fazer uma receita que é de outono Que eu amo Que é a torta de maçã Bom Você ia jogar fora? Pois é, não jogue fora o que sobrou das suas maçãs Porque dá pra fazer uma geleia deliciosa Muito boa, eu vou ensinar pra vocês agora E aí Pretação de ameaça Maravilha Sua filha Carte Carte Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.